Para especialistas da área da psicologia, psicanálise, psiquiatria, o afrouxamento das medidas restritivas e do distanciamento social, além da retomada gradual de atividades econômicas, também podem impactar de forma negativa o emocional das pessoas. A pandemia pode até passar, mas vai deixar sequelas em muita gente. E não é preciso ter tido a Covid-19 para sentir esses efeitos. O isolamento social, o medo do contágio, o luto pelos que se foram. Tudo isso desencadeou diversos problemas à saúde mental. Entre eles, ansiedade, angústia, frustração, medo, entre outros males. Ultimamente, a demanda que vem surgindo dentro do consultório está muito relacionada à questão da ansiedade, à questão de algumas fobias, também voltada à questão do estresse. E isso acaba também influenciando no aspecto físico, principalmente no surgimento de determinados sintomas que o paciente acredita que está relacionado a alguma doença em específico, mas que está relacionado a algo de saúde mental mesmo. Mais do que cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental é fundamental para lidar com as sequelas da pandemia. Para isso, o primeiro passo é se livrar de alguns preconceitos. É preciso tirar da cabeça essa ideia errada e ultrapassada de quem só precisa de psicólogo e aquele que tem algum distúrbio mental. Não mesmo todos nós precisamos de auxílio psicológico. E agora os atendimentos podem ser feitos presencialmente ou em casa mesmo, de forma online. Então não tem desculpa. Pode cuidar da mente mesmo estando em casa. Os atendimentos já retornaram nessa questão dos atendimentos presenciais. Alguns também estão utilizando a questão dos atendimentos online, que também é uma nova modalidade que tem dado suporte também nesse período. Porque tem alguns pacientes que ainda têm essa necessidade, são de grupo de risco, então se sentem mais propícios a essa questão do contato, enfim. E aí o que acontece é que a gente orienta, a gente sempre pergunta ao paciente o que ele prefere. E são atendimentos individualizados, então tem uma duração específica. Então não há esse encontro entre pacientes. E aí o que acontece é que tem uma duração específica. Obrigado.